E aí, rapaziada, é o Barbo do canal Adobe Brasil E estamos aqui no autódromo de Telagos, parceiro Começando mais um racho aqui da 011 E a lista trouxeram os carros mais rápidos de São Paulo Pra disputar esse confronto Histórico, parceiro Se você quer sair do meio das regras E espera mais um pouquinho que a gente vai passar logo aqui Valeu Aí, ó Olha um Jetta Se preparando pra correr Bem-vindo ao meu canal, sou o D3.000 Amarra isso aí, rapaz O trator quase matou o Duby agora, cuzão Quase morreu o trator, parou aqui, ó Ah, se fodeu Era uma bosta amassada O Jetta quase te mata, ó, quer dizer, o trator ali Beleza, rapaziada E aí, rapaziada, vai começar mais um duelo E olha só, hein Vou sair com... Ah, eu vou de Chevette Chevette ou Fusqueta? Vou de Chevette Olha o pneu de trás desse Chevette Ah, nossa Eita, nossa, essa vai ser boa Eita, nossa, essa vai ser boa Eita, duelo da... Cê é doido, velho Eu perdi, mas o Chevette foi o melhor Mano, o que racho foi o melhor racho de assistir aqui Foi mesmo Esse acho que nem precisa contar, né, Rô? Deixa quieto, né? 1x0, chupa, é Gol, volta aqui no dentro Merda, assim Ô, babaca, para com isso Não tô achando graça Tive gol contra o gol E eu como o rondeiro raiz Escolho o gol porque o gol tá preparado E eu como eu sou o rondeiro Porra, cê pôs A zero Loja 1 2x0, safado, ladrão Todas você rouba, mano Não, rouba não Olha só a boca Olha só a boca Uma vergonha cara, ó Obala ou Fuscão? Fala, meia Mano, eu sou... Pixe? É pique Fusca, eu vou rolar Eu vou de Fusca, eu vou de Fusca Obala, meia, só para saber Dá, dá para voar I, deu novo para o cheiro Cadê aquele Opala lá? Só bebe Parou no meio do caminho Porque bebeu muito e capotou Ele parou no posto Senão tinha ganhado É Fuscão Viu só? Fuscão representou Chupa 3x2 3x2 Ele tinha ganhado Então vai pagar o mico Ah não, você já é o mico Tá filmando o céu aí Agora um Fiat 147 Contra um gol de arrancada Amigo Esse foi o mais fácil Não, não, não Qual a chance você dá Caixinha de sapato ali Não, não, não Ele é 147 Vamos Não creio nessa É muita sorte É muita sorte Seu queimou Perdeu Queimou sim Queimou Assim O gol queimou Se fudeu Perdeu 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 Rodrigo Vai sair dois Gol Gol Mas tem um gol Bolinha e um gol Quadrado Eu vou de gol Bolinha Você vai de qual? Então beleza Tá tudo certo Decidido Vamos lá Não é gol Não é gol É passade vai, 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 vai chupa, Dub assanhadinha que só quebral, só quebral só quebral, brau, brau tá na hora de gol vai pagar, vai pagar, amigo Vai pagar mico, perdeu, perdeu, perdeu de virada, de virada. Ó, não adianta virar as costas pra sair andando, não. É modo de dizer, né? É modo de dizer, não é não? Fala aí, Simon, não é não? E aí, Dumb? Beleza, irmão? Deixa eu falar. Tô sabendo que você vai trocar de carro, é, cara? Você vai pegar um carro mais rápido, um carro com mais torque, assim, barro. Um carro de terceira. Tem uns pneus melhores, umas rodas melhores, pá, tô sabendo aí. Vai tomar no... Acho que até mais caro que o seu, se não me engano. Ó, tem dinheiro, hein? Vai tomar no seu... Ah, não, Rodrigo, fala aí, mostra aí seu carro novo pra galera aí, fala aí. Eita, nossa! Olha o sonho do Dumb aí. Ei, Dumb, como é que é se sentir realizado, irmão? Vai tomar no seu... Ah, não, que é isso, Dumb? Pô, olha aí, velho, olha que coisa bonita, velho. Olha, nem... Olha quantos óleos precisa pro seu carro, velho, novinho. O Civic tem mais que isso, se eu não me engano. Pô, deixa eu falar. É... Agradece aí, pô, pelo seu carro novo, fala aí como você tá feliz. Vai tomar no seu... Não, não, fala aí, fala aí que tá bonito, fala aí que tá legal. Fala aí, ó. Trator é melhor que Civic, trator melhor que Civic, trator melhor que Civic. Vai lá, vai, vai, vai. Vou falar assim. Vai, vai, fala, fala logo. Bora, Rodrigo, vai, é uma aposta, vai, seja homem, fala aí. Trator é melhor que Civic, vai, vai, fala aí, fala aí. Trator é melhor que Civic. É o quê? Trator é melhor que Civic. Ahn? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não tô ouvindo, fala meio mais alto aí. Trator é melhor que Civic, filho da p... Olha o ar-condicionado dessa coisa linda, é o ventilador, velho. Olha só que carro... Aí, ó, você vai ficar bem refrescado. Olha aqui. Olha. Olha só que coisa linda. Velho, ele quase saiu voando na hora que ele viu o trator, ele vai lá... Ele quase saiu andando. Ele quase saiu andando. Aí, ô, ô, tive uma ideia. Coloca o dub em cima do carro dele novo. O carro novo do... Ô, ele quer... Ele tem um... Ele tem um... Pera aí, olha só que coisa linda. Eita, sol e bonito. Aí, ó. Tá, vamos embora, vai. A nova capa do... Beleza, então. Aí, vamos embora. Beleza, vamos embora. O cara tá pegando... O cara pegou minha cadeira, caralho. Falou, Dub. Pode. Falou. Troca aí com ele, aí, irmão. Trocou. Aí, Dub. Eu acho que ele saiu ganhando. Ô, ô, ô. Ô, gente, vamos dar voltinha. Vamos deixar sair. Ô, ô, ô. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Falou, Dub. Falou, Dub. Falou. Nós agradece. Falou. Falou até mais aí. Legal. E aí, só, rapaziada. Esse foi o vídeo do Barbando do Barbando do Dub Brasil. Deixa o Rodrigo lá. Segue a gente aí nas redes sociais. Deixa o seu like aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Motor ignorante, deixa o que nos tio. Tem que ser chavoso pra representar o Dub Brasil. E aí, só, rapaziada. E aí, só, rapaziada.